Tá pronto pro palhacito? Não, não tô, não tô, já tô puto, eu falei pra gente não sair daquela primeira sala, você já me deixou estressado, já falei isso. Pois é, e se você reachou a sala e saiu de novo, olha que beleza. É que você ficou de choradeira, porque clã, porque clã, porque clã, porque clã, e o clã saiu logo, naquela porra. Olha lá, vamos jogar side show, ó. Side show, eu chamei de show time no meu vídeo. Animal. Que vamos, pior que eu falei side show no começo e no final eu falei show time, foi o do, não, do B.O.2. Não, 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 foi o Ghost? Ah, não, verdade, é o do Ghost. É o Pipeline, se não me engano. Não, o da Shipment, é o do Shipment. É o Shipment, pode crer, é isso aí então, falei que era Ghost. Nossa, mas no B.O.2 também não tinha um que era show time, velho? Não. O do Paintball, não era show time no B.O.2? Aquele do Paintball, você lembra daquele mapa? Caralho, eu lembro do mapa, mas eu não lembro o nome do mapa, velho. Aquele mapa era legal, velho. Alguma coisa parecida, ele era bom. Ele era um mapa pequeno que era uma delícia de jogar. Você fala que eu odeio mapas pequenos. Eu gosto de mapas pequenos. Vamos lá, 4x4 do jeito que você gosta, japonês. 4x4, finalmente, pena que caiu uplink nesse mapa, mas tudo bem. Uma hora a gente vai jogar o do palhaço, aguentem. É bom que isso dá retenção de público, né? Já que aqui no AW, eu não numbo, né, garoto? Jogo muito nessa porra aí. Deve jogar, deve jogar. Então a retenção de público vem de outras formas, entendeu? Vem da minha no Bada. Tá na hora de reverter isso aí, japonês. Tá na hora de reverter, japonês. Vou jogar de SMG, já que é o uplink. Cadê aqui? S1, magnitude. Vamos lá, vamos com a minha S1 novamente. Vamos matar a saudade da minha S1. Já vim aqui pra janela aqui. Caralho, por que esses caras... Você já viu a quantidade de flash que os caras atacaram, velho? Não, porque eu fui por outro lugar. Caralho, por que você não tá morrendo? Caralho, por que a pessoa não morreu, velho? Eu não tava acertando tiro nela, velho. Não é possível. Ah, será que eu sou o único que não usa granada nessa porra desse jogo, velho? Ah. Olha bem pra minha cara. Nossa, eu tô achando que o cara que tá com o Vant é o símbolo do uplink no mapa. Tava indo que nem um retardado pra cima dele. Animal. Opa. Já vi um cara atrás de tudo. Peguei, 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 peguei. Me dá, me dá, me dá, me dá. Marca o gol, marca o gol, marca o gol, marca o gol. Ai, vai. Entra. Aí, fiz, fiz. Caralho, eu tava pulando sem nem ver o que tava acontecendo, velho. Ai. Nossa. Dá ali granada, dá ali granada. Cara, tem muita granada nessa partida, velho. Já tomei umas 5 na lata, velho. Puta que pariu. Eita, acabei de tomar uma também agora, na cara aqui. Não matei o cara, você tá de sacanagem. Nossa, ele se fechou também. Ai, ganhei um chuplazinho pelo menos. Meu Deus do céu, cara. Ai, sem nem onde o cara entrou. Ó, matei o cara com a bola aqui. Peguei a bola. Ai, droga. Nossa, apertei o botão errado, velho. Eu podia ter dado a bolada nele e apertei o botão pra eu jogar a bola. Pra eu ter matado, desgraçado. É bom, peguei a CIS, tá valendo. Tô aqui perto da bola. Nossa, já vai dar avalanche? Quem pegou a bola? Sei lá, tá com o nosso teammate. Tava. Pra não recuperar. Ele morreu com o avalanche. Nossa, eu vou atrás. É, eu acho também. Pegar. Cadê? Pega! Ué? Ih, a bola tá embaixo da avalanche, velho. Resetou. Tava embaixo da neve. Ah, tinha um cara atrás de mim. A bola tava embaixo da neve, velho. Eu vi. Muito bom. Ô, tio, vem, vem, vem. Tá o time inteiro aqui. Aí, dá de granada vindo. Opa, tem um cara... É pra cá. Não, é pra cá também. Caralho, tô todo perdido no minimapa, velho. Aí, pegamos pontinho, pegamos pontinho. Boa, boa. Nossa, se eu não matasse esse cara, eu ia ficar muito puto, velho. Ia ficar muito puto. Vem, tio, cadê você com o Vant? Já tamo segurando o respawn de novo aqui. Eu peguei meu care package. Oi! Ah, da onde você veio, velho? Tô dando uma camperadinha aqui no spawn dos caras aqui pra esperar, proteger o... Ah, não acredito que eu morri, velho. Vou roubar meu care package. É porque o cara não tá vindo marcar o ponto, velho. Nossa, veio um paladin, não acredito. Por que o cara não tá vindo... Não acredito! Marcar o ponto, fala pra mim. Ele roubou o meu paladin! Que o cara não tá jogando, velho. Nossa, eu tenho que colocar um supresso, velho. Mano, o cara roubou o meu paladin, eu não tô acreditando. Puta, velho. Como é que você dá esse mole, japonês? Ah, não tô acreditando, cara. Agora fudeu. Pera essa porra... Nossa, morri aqui dentro. Ah, é fortíssimo esses tiros dele, ó. É explosivo. Quase me matando aqui também. Eu não entendi aquela hora por que o teammate não foi eu fazer o ponto, velho. Morri, caralho. Ficou um batata parado. Fiquei puto. Deve ser nenhum que nem sabe o que tá fazendo. Caralho, eu não tô acreditando que eu perdi esse paladin. Ah, vai acabar esse paladin, não, velho. Acabou. Nossa, que merda. Volta aqui, mano. Caralho, seguiu o maluco até os confins do universo aqui. Opa. Aí, em cima, em cima, em cima, em cima. Ah, merda. Ó, vamos pro segundo. Bom, tô ganhando já de pouco. Mas ele tava, ele tava atrás da árvore. Eu nem vi o cara, só morria ele aí. Tava em cima do telhado, na direita dele. Eu não consegui esse ângulo pra atirar nele. Ali, ó. Bom, pelo menos tão vencendo. Eu quero é vitória, japonês. Deixa eu ver como é que tá meu KD. 3 barra 9. Tá bonito, japonês? Não. Ah, que pariu, hein. Ah, olha que evolução. Até que eu não te ouvi reclamando dessa partida. Ah, que eu já aceitei que eu vou me tomar no cu de vez e não tô nem mais aí, meu. Entendi. Ó, já peguei a bola. Ai, já tomei um flash na cara. Vem não fazer o ponto nessa porra. Me protege, me protege. Cheguei. É nóis. Dois pontos. Terra muito esse... Eita, eita. Buguei, 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 buguei. Buguei, buguei. Tô dentro do chão, véi. Ou quase isso. Como assim, dentro do chão? Não, não tava dentro do chão. Eu tava trepando com o chão, entendeu? Nossa, véi. Cê tá muito tarado. Cê vai ver na minha câmera o que aconteceu. Ah, caralho. Dei de frente com dois caras. O inimigo tem o vante. Ah, não acredito que eu errei todos os tiros desse cara. O maluco tava camperando dentro do carrossel. É brincadeira? A bola tá ali no carrossel falando isso. Ah, merda. Tô mal nessa partida. Tô mal. Quer falar isso pra mim? Caralho, tá um tiroteio esse meio aqui que tá foda, hein. Peguei a bola. Ninguém mata ninguém. Tô indo embora. Tô indo embora com a bola. Joguei a... Ué, joguei a bola pro cara? Não, não era pra fazer isso não, véi. Caralho, eu joguei a bola pra acertar o gol e o cara que pegou a bola. O inimigo. Bom que isso fez eu matar ele, mas... Tô com a bola, tô com a bola. Vê, dá uma olhada aí pra ver se eu posso avançar. Eu tô lá longe, eu morri, nasci lá atraszão. Tá cheio de teammate aí. Marquei, marquei, marquei. Não tinha um inimigo atrás de mim, velho. Desistiu? Pô, deu uma mega melhorada agora, japonês. Boa. Peguei um bombrunner, inclusive. Nossa, o teammate me salvou o cu aqui. Ó, tem outro vindo aí de fora. Peguei o vant. Fiz mais um ponto, mais dois, quer dizer. E vem a avalanche, não matei o cara. Que isso, que jogada, que jogada, garoto. Ah, velho, putz, meu bombrunner demorou a matar, velho. Mas me salvou, na moral. É? Quer dizer, não sei, poderia ser que eu matasse o cara, mas eu tava disputando o tiro com ele aqui. Agora, eu vou soltar o meu care package. E torcer pra ninguém me roubar dessa vez. Vai, ah, porra, caralho, o vidro tá tão limpo, velho. E faxineira mandou bem, hein. Porque eu não... O vidro tava tão limpo que eu fiquei meia hora querendo entrar na janela, velho. Puta que faria, até me ligar que tava com o vidro quebrado. Pegar uma bosta de um killstreak por conta do teammate querendo roubar ele. Trocado. Aí, tô 11 e 12, japonês. Ó, melhorei pra caralho. Que isso, hein. Caralho, o gol brilhou aqui de longe pra mim que parecia o sol, velho. Que isso, unei muito agora. Parecia o sol. Caralho, ele tá unando, velho. Segundo round, a gente tá destruindo. Nossa, 15 a 0, meu Deus. A gente fez 12 pontos só agora nesse round. Entrei. Caralho, eu entrei no streakzinho aqui e comecei a matar, hein, já, pá. E minha sentry gun tá destruindo ali no meio. Você viu onde eu botei a sentry gun? Não, nem vi sentry gun. Em cima do carrossel. Não. Tem um teammate lá, botando a dele lá. Acabei de ver. Ah, eu tomei um tiro por trás. 17, 13, japonês. Melhorei demais, japonês. É isso, hein. A teammate ficou com inveja, mas a sentry gun destruiu. Olha o sol brilhando. Mais 2.9 já, velho. Maior goleado da história do uplink. Ali, ali em cima, ali em cima, ali em cima. Não, acredito que eu morri pra você camperando. Não, 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 não. Não acredito que eu morri pra esse cara sabendo que ele tava ali, velho. E raiva. Morre, tio. Boa, vai lá, vai lá, sangue bom. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vem pra fazer mais 2 pontos. Hayashi. É dele. Boa, garoto. Aí, essa foi uma vitória, hein. E eu me recuperei para caralho e outro. 20 e 13. 18 pontos, velho. Ah, o maluco fez 9. Desgraçado. Se fodeu. Eu ia ser o artilheiro máximo. Se fodeu. Eu fiz 2 pontinhos só pra contribuir com a vitória, entendeu? Só pra dizer que participei da partida. Você ficou só nas assistências, né? Fazia os gols, só dava as assistências. Não, nem isso eu fiz. A única vez que eu encostei na bola, eu fiz o gol. Nem avançar com a bola, eu fiz um pouco. Não andei nem uma jardim. E tem um supply drops, um japonês. Que veio do XP japonês. Olha, japonês. Olha, japonês. Mentira, não veio. Não veio, japonês. Não veio, japonês. Bom, o urban, né? E até porque o urban vai ser o seu zona de conflito que você quer aí. Ah, tem que ganhar, velho. Na moral. Tem que ganhar. Bom, vou jogar de SM1, obviamente. Vou trocar esse pacote de ajuda orbital aqui. Deixa eu estar me fudendo. O que eu vou colocar, velho? Bom, vou colocar o Bomb Run. Nossa, o Bomb Run nesse mapa deve fazer uma festa, hein? Deve fazer uma festa. Pô, meu Bomb Run pegou um kill no último. Que vacilo. Fiquei triste. Eu ia colocar esse bombardeiro adicional, mas eu nunca vou pegar. 1025 pontos é muita coisa, velho. Se bem que hard point é até plausível. De repente, se eu jogar muito bem, eu vou colocar. Vou ser ousado nessa partida. Vamos ver se eu pego esse Bomb Run de mil pontos aí. Vai pegar, sim. Eu pegar, você tá muito fudido. Não, o case vai ser bom pro meu time, entendeu? Eu pegar, você tem que dar quit da partida e deixar eu jogando até o final. Será que Plantag Rue é BR, japonês? Ih, não, não. Lógico que não. Deve ser francês. Deve ser esse povo mais... É Rue. Mais zoeiro. Mais ríspido, entendeu? Povo mais sem education. Texas Ward 3. Canadense. Tá fechado pra construção, japonês. E agora? E agora que a gente vai tocar o terror. Nossa, mano. Imagina a hard point aqui. Deve ser os lugares tudo... Tudo apertado e tudo próximo. Então, tipo, o nego vai chegar muito rápido no nosso bagulho. Pô, tinha que tá no spawn dos caras da hard point. É ali no meio, ó. Pegaram, inclusive. Ah, sabia que ia vir eu ali por trás, mas... Tive que tentar, né? Ah, não, Hayashi. Ah, não, Hayashi. Ah, não, Hayashi. Pelo amor de Deus, velho. Caralho, esse mapa é um caos, velho. Vai ser um tal de tomar tiro por trás que vai ser foda, viu? Ah, como você não morreu, amigo? Você tinha que ter morrido. É uma lei. Meu Deus do céu. Por que eu tentei me jogar no meio do hard point assim? Ah, tinha um carinha no canto de cá. Eu vi dois no canto de lá. Eu fiquei felizão. Eita, como é que eu não morri, velho? Olha, tem um caminho pra cá também. Tô com um teammate aqui, protegendo o HP. Não entrou ninguém até agora. Entrou um carinha que eu peguei assist. Entrou outro aqui que eu... Ui, quase peguei. Putz, peguei assist também. Ah, não. Como, como, como? Eu te dei o soco antes, cara. Eu te dei o soco antes. Pelo visto o jogo não entendeu isso, japonês. A bosta desse jogo que não entende as coisas. Nossa, tio Nate. Nossa, eu tô muito perdido, velho. Não sei o que tá acontecendo. Onde tá o próximo hard point? É longe. Ui, deu um headshot cagado agora. Tô, matou? Tem outro cara, tem outro cara, pô. Deu um headshot cagado agora. Tô indo pra HP, filho. Ui, que susto. Nossa, granada. Vai dar o cu. Ah. Não consegui chegar no HP ainda, velho. Caralho, tem um ultra mega espunado, velho. Vai dar o cu com essas porra desses stun, velho. Passou um cara na minha frente. Eu acho que eu nem... Caralho, é festival de morrer por trás desse mapa, velho. Caralho, oi, hein. Pô, eles tão com seis e a gente tá com quatro, velho. Ah, então fudeu. Agora a gente não vai chegar nunca mesmo. Olha, velho. Eu nasço morrendo por trás, cara. Eu tomei um Exos Lama agora que, pelo amor de Deus, esse cara era pra ter morrido, velho. Tá louco. Caralho, eu tô nascendo e morrendo por trás. Vai dar o cu. Vai se fudense pra lá, japonês. Ai. Onde é que é o HP? É aqui em cima. Matei três pra morrer, subindo a escada por trás, obviamente. Olha o cara na janela. Ah, vai se fuder, velho. Vai tomar nesse teu cu. Eu olhei esse e o cara dando dropshot, né? Tava demorando pra aparecer os dropshotters. Ó, já pegaram o sentry. Caralho, o cara não morreu. O cara é ninja, japonês. Eu dei muito tiro no desgraçado, velho. Caralho, os caras já sabem onde é o hardpoint, velho. Caralho, festival de tiro por trás. Pronto, japonês, você queria me ver irritado, japonês. Queria me ver irritado, japonês. Ah, pior que essa eu tô ficando irritado também, velho. Nossa, velho. Caralho, os caras... Tá que pariu, velho. Já era pra gente. Deixa eu mutar o maluco do nosso shim. Fala pra caralho aí, mano. Cala a boca aí, sangue bom. Falando muito. Fala aí. Tá falando muito. Essa aqui tá foda, velho. Essa aqui tá foda. Caralho, velho. Eu tô tomando toda hora por trás, velho. Toda hora, toda hora, velho. Aí você gosta, que eu sei. Porra, não tô gostando não, japonês. Nem um pouco, velho. É, quando eu consigo chegar aqui... Nossa senhora, eu tô molhando uma granada no meio da lata. Mano, os caras sabem jogar hardpoint. Porque nasce o hardpoint e eles já estão com o bagulho dominado, velho. Caralho, o cara é feitivo. Quantas granadas esse arrombado tem? Mano, da onde eu tô morrendo com esses tiros? Ah, é a salt drone, velho. Eu vou parar de ir pro hardpoint. Não dá mais, não. Ah, teammate não... Caralho, eu vou parar de ir pro hardpoint. Porra. Finalmente, consegui ficar um tempo aqui, capturando... Ai. Caralho, vai explodir na minha cara. Tô até velho. Velho, tá festival de morte e granada e cu da bunda nesta porra. Puta que pariu. Ah, e essa tá foda. Essa aqui não foi uma boa ideia. Porra, um double kill pra alegrar o dia, pelo menos. Nossa, lotado de sentimento no meio. Tô ignorando o HP, velho. Na moral. Vou ter que começar a fazer isso, porque... Ah, não. Por que que você tá aí em cima? Vai lá que você tá me esperando. Tô de ghost, seu filho da puta. Ah, lá o cara... Sai da janela, tio. Por favor. Tem tanta área no mapa, velho. Você precisa ficar na janela. O cara embaixo de mim. Meu Deus. Essa eu vou negativar. Essa não vai ter jeito. Essa não vai ter jeito. Tem, tem duas ainda. Ainda não, eu não vou entrar na HP. Tô falando de boa, na moral. Agora? Também não vou entrar, não. Tirei uma sentry. O nego ainda por cima não morre, velho. Nossa, pegamos o índice. O japonês vai tentar ficar positivo. Tá melhor que eu. Aff. 14, 17, japonês. Ai, 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 ai. Esse monte de granada, velho. Hoje o nego tirou o dia pra usar granada. Nunca vi. Sim, velho. Deve ter alguma proibição de ponto na classe dos caras. E os caras tão de granada. Ah, não, velho. Que isso? Ai, caramba. Olha o óbvio. Numa dessa a gente se empenhar, dá pra virar ainda em 3 minutos. De faca. 69 pontos só de nada. Numa dessa dá, velho. A gente começou uma recuperaçãozinha aqui. Mas não pode bobear mais, não. Caralho, tô tomando tiro por todos os lados. Bom, agora então, vou começar a ir pra... Que nem um louco pro objetivo, hein. Foda-se o KD a partir de agora. Ó, já tô indo pro próximo ali. Caralho, não vara nada nesse mapa, velho. Que isso? Ó, já tô no outro aqui, já. Vamos que vamos. Ah, não. O cara conseguiu passar. Que mentira, velho. Ele botou uma center lá dentro aí. Não, essa foi muito mentira. Mentira esse insta-kill que eu acabei de levar aqui, japa. Isso é mentira. Bom, a zona tá com a gente de novo. Ah, toma... Ah, roubou minha terceira kill. Ia ser linda essa jogada, velho. Foi linda ainda assim, mas... Ó, já tamo chegando neles. Dá pra chegar, dá pra virar essa porra. Ué, da onde eu morri? Da center? Caralho. Mas ainda peguei um Vant aqui. Ó, fica esperto que já vai trocar. Eu não sei pra onde vai agora. Como se eu soubesse. Eu falei, fica esperto. Ah, que mentira. Desgraçado. Essa intrigante tá atirando em alguém aqui, velho. Deve ter alguém aqui em cima. Esse hardpoint agora é crucial pra gente vencer, velho. Ah, não, amigo. Eu entrei atirando em você, cara. Pô, tinha um babaca atrás de mim atirando pra caralho. E eu tentei chegar e... Os inimigos capturaram a zona de inimigo no ar. A zona de conflito é nossa. Pegamos, pegamos. Nossa, a granada é com range altíssimo. Pelo amor de Deus. Eu vi o sinal dela tão fraco que eu até me despreocupei. Nossa, o cara tava colado em mim que eu não vi, caralho. Essa foi foda. Aí, caralho, nasci no hardpoint. Ó, temos que segurar esse inteiro, é. Vamos lá. Já peguei dois, já peguei dois, já peguei dois, já. Beleza, beleza. Eu tô aqui, eu tô aqui dentro. Cuidando da direita aqui. Cuida da frente. Ai, granada pra caralho. Não dá, não dá. Tô cego. Não dá, só foi o granada. Já era, já era. Já tomei, granada. Olha lá, caralho, fez o novo granada, velho. É, já era também. Pegaram, eles foram com tudo pra cima. Agora já era. Peguei, peguei a zona. Mas já era, não dá mais tempo. A gente demorou pra caralho pra acordar, velho. É, mas tava muita diferença. Oi. Ai, ainda morri pra granada. Caralho, ainda vou ficar negativo. Tava com tudo pra ficar positivo. Por sete pontos, velho. Tava com tudo pra ficar positivo, japonês. Ai, eu já tinha cagado. Eu fiquei bem negativo. Eu caguei pra positividade depois que eu vi que dava pra virar. Ainda, ainda fiquei por três só. Achei que tinha ficado por bem mais. Então, eu tô falando. Foi bem por pouco, velho. Capture. Se a gente tivesse segurado esse último... Cara, como é que não contou nenhum Capture meu? Filha da puta, ladrão. Se a gente tivesse feito esse último inteiro, a gente tinha ganho. É que a gente perdeu um tempinho. O próximo mapa... Cara, é o hype. Vai ficar pro próximo episódio, palhacito, japonês. Vai ficar, vai ficar. É o hype. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vamos encerrar esse episódio por aqui. Eu acho que eu ganhei. Deixa eu ver. Cadê 0... Aí, tá vendo? Cadê num mesh? 1.02. Cadê mesmo? Caiu. Ó, caiu 0.01. 1.25 eu tô. Vamos nessa. Tá que pariu. Então, beleza. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.